Oi lindas, tudo bem? Meu nome é Rafaela Araújo, bem-vinda ao canal Vida da Casal da Vlog. Bom, eu vim aqui falar pra vocês de um canal que eu tenho parceria, o canal da Mayra Liz. O link sempre fica disponível aqui embaixo pra todos vocês conhecerem o canal. É um canal maravilhoso, dicas, tem bastante receitinhas que vocês amam receitas, né? Então vai lá, o link tá sempre aqui embaixo pra vocês lá. O vídeo de hoje é Rafa Responde. Gente, tem 29 perguntas. Obrigada de coração a todas vocês que deixaram a pergunta aqui no YouTube e lá no Instagram. Me segue lá. Se você quer canal divulgado, quer uma parceria comigo, vai lá no Instagram rapidinho. Pega no link aqui, ó. Vai lá e manda um direct pra mim que a gente pode ser uma parceira, tá? E eu vou responder, gente. Se eu não responder alguma pergunta que você fez, meninas, me desculpem. Porque ou eu já respondi, tenho um canal, ou vou responder aqui no vídeo, tá? Tô fazendo meu almoço. Vem almoçar comigo nesta terça-feira, vou falar quarta. Terça-feira, esse dia é maravilhoso. Eu vou respondendo vocês e vou lavando o louço, tá? Bom, eu vou ter que deixar, acho que a câmera, assim, de frente comigo. Porque eu não gosto de ir falando e ficar, não olhar pra câmera, entendeu? O pessoal tá batendo bem na minha cara. Pera aí, gente. Aí. Bom, gente, a primeira pergunta... Minha voz tá secando ali. Deixa ele dar uma desligada. A primeira pergunta é da... É alguma coisa. Muito obrigada pela pergunta a todos vocês, tá, gente? E beijos pra todos vocês. Lucélia e Helena. Ela perguntou, que é nova no canal, né? E tá adorando. Ela perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 23 anos. E... E quanto tempo você é casada? E se eu sou youtuber, atrapalha o casamento? Sou casada há 4 anos. E não atrapalha no meu casamento. O YouTube, porque a gente tem que saber conciliar todas as coisas. Né? Não... Ai, não dá atenção só com uma coisa, né, gente? Porque aí acaba o casamento, acaba a família, acaba tudo. Se você, tipo, levar o seu trabalho, é muito, assim... Muito pro lado pessoal e particular da sua vida, né? Tem que saber levar as duas coisas. Casamento, serviço, né? Que a gente não pode ficar muito ligado numa coisa só, tá? Tô lavando o nosso aqui, eu vejo minha carne ali, como que tá. Gente, eu não vou filmar eu fazendo almoço, porque a memória da câmera é 23 minutos e eu falo demais. Ó, a próxima pergunta é da Renata Lopes. Beijo, sua linda. Obrigada pela pergunta. Ela falou com a Rafa, qual lugar do Brasil e fora você gostaria de conhecer? Bom, fora do Brasil, eu queria conhecer Orlando. E do Brasil... Nossa, que solto, tô botando na minha cara. Eu gostaria de conhecer o Rio de Janeiro, gente. Eu sei que é um lugar perigoso, mas, gente, eu tenho esse sonho, sei lá, porque tem um canal que eu vejo da Marion, sei lá, de outros canais. Gente, sei lá, eu gostaria de conhecer, sabe? Um lugar, assim, que me apaixonei, sei lá. Tantos lugares lindos que tem lá, nossa, pontos turísticos, tem vários, sabe? Ah, eu queria muito conhecer. E fora do Brasil, eu gostaria de conhecer, gente. Tem muito... Ah, eu gostaria de conhecer o Japão. É, o Japão, isso. Nossa, eu vejo os vídeos das youtubers do Japão. É muito, muito lindo o Japão, gente. Eu sei que tem remoto, tem isso aqui. Igual, mesma, né? Cada cidade tem um probleminha, né? Mas, eu gostaria de conhecer, não tem porto, se é ter remoto, não, sabe? Um dia, eu quero ir muito pro Japão. Eu sonhei muitas vezes, já. Que eu tava... A gente tava indo embora pro Japão, gente, você acredita? Eu e minha esposa, né, já conversou, sabe? Assim, de... Brincando, assim, com o outro, mas, né? E sabe, um dia, o lugar que eu gostaria muito de... De ir em Japão, conhecer. Quer morar, assim. E o outro lugar, Estados Unidos. Esses lugares, assim, fora. Mas, eu gostaria muito de Japão, gente. Japão, Japão, Japão. Gostaria de morar. Vou embora pro Japão, gente. Um dia, eu vou embora pro Japão. Ai! Vamos, mas já vai pular, peraí. Ah, mas sua família, Rafa? Ai, gente, não sei. A gente tem que ir, né? Desmamar da família. Mas, eu gostaria muito pro Japão. É o meu sonho. Cleide Santana. Obrigada pela pergunta e um beijo. Ela perguntou se a casa é minha ou alugada. Bom, ela falou que gosta muito de meus vídeos. Obrigada, sua linda. A minha casa é alugada. A Sandra perguntou... Beijo, Sandra. A paz de Deus. Amém. Ela perguntou se minha irmã foi embora com meu sobrinho. Não. Tá aqui, ainda acredito. Mas, né? Se Deus quiser, Deus vai... Vamos lá, conta tudo, né? Eliana Silva. Por que os comentários não aparecem? Beijos, Eliana. Porque ele fica em análise pra depois vocês verem, tá, gente? Porque muitas das vezes... Não, não muitas vezes. Difícil, né? Alguém vem, comenta coisas. Nada a ver, né? Daí, o que a gente faz? A gente exclui e bloqueia. E Tatiana Santos, ela falou assim... Quantos irmãos eu tenho? Qual é a casada? E qual mora com a minha mãe? Some cinco irmãos. Quatro mulheres e um homem. Eu sou casada. A Cássia é a casada que casou recentemente. E a Evelita mora com a minha mãe. E a outra namora, que é a Amanda. E a Ana Cristina, ela falou assim... Em qual... Em que pessoa eu me espelho no YouTube? E... E qual o sonho que eu não realizei? Beijo, Ana Cristina. Deus abençoe pela pergunta. Que Deus abençoe você, tá? É... O meu espelho nas pessoas simples. Que mostra a verdade pelo vídeo, né? Que não fica de frescurinha. É... Nessas pessoas simples. E qual o sonho que eu não realizei? Bom, gente. Muitos sonhos, né? A gente tem tantos sonhos. O sonho de ter a casa própria. Ah, falei. E... Já que eu respondo a próxima pergunta. Porque senão... Né? Bom, meninazinha. Aqui, terminado de responder as perguntinhas. Que vocês deixaram aqui no YouTube. E lá no Instagram. Tá bom? E... Ó... Eu não sei se já respondi essa pergunta. Mas vamos lá. Ela chama... Diniz Barbosa. Beijos. Ela quer saber se eu moro no... Em que cidade? Ó lá, ó. Quero saber se você mora em que cidade do interior. E se você é crente. Sou da congregação Cristiano Brasil. E moro, sim, em cidade do interior. Silvana Dona. Beijos. Ela falou assim que é nova no canal. Seja muito bem-vinda por aqui. E ela gostaria de saber qual a minha cidade e estado. Sou de Catinguá SP. Gosto muito do seu canal. Beijos. Obrigado pelo carinho. Sou de Tamarana, Paraná. Tá bom? E... Vamos lá para o Instagram. A Michelle perguntou. Beijos. Ela perguntou como a minha rotina com a Maria. Bom, a minha rotina com a Maria, gente... É sossegada, assim. Por trás das câmeras tem muitas coisas particulares. Que eu não mostro aqui no YouTube, né? Porque a gente tem a vida particular da gente também, né? A gente brinca, a gente se diverte bastante. Eu vou passear fora na rua. É... Tem várias coisas que eu não gravo, gente. Também não gravo porque é uma coisa nossa, sabe? Então não tem por que eu gravar. Mas é bem legal a nossa rotina, assim, de mãe e filha. Ela perguntou... Pera aí, gente. Fechar que tá muito poeira. Ixi, nossa. Clica aqui em outro lugar. Ela perguntou se meu esposo... Eu e meu esposo brigamos muito. Bom, se eu falar que não, vocês não vão acreditar. Eu tenho certeza. Ai, ai. Duvido que o casamento não tenha briga, gente. A gente não briga. Assim, eu sou muito chata porque eu sou muito, assim, neurótica pro lado de limpeza. Eu gosto muito de ver tudo limpinho. Então, se ele sujou alguma coisa e não limpou, eu falo, ó, pode limpar agora. Porque ele tava limpo. Eu lembro, eu lembro que eu limpei. Aí ele vai olhar e limpa, mas a gente não briga não, de verdade. Ela falou assim, quais foram os desafios no início do casamento? Bom, o desafio pra mim foi... Assim, aprender a conviver com uma pessoa... Tipo, um estranho, né? Estranho, gente, que eu digo. Porque a gente nunca conviveu junto, todos os dias ali. Então, casar, conhecer um ao outro, que fomos criados de formas diferentes, né? E isso que foi o desafio pra mim. E a pergunta é da Maria Silva So. Ela perguntou, beijo pra você, se eu sou feliz no meu casamento. Sou muito feliz, graças a Deus. E a Shelly perguntou assim. Ela gostaria de saber se o meu esposo assiste todos os meus vídeos. E se ele fez alguma crítica, se já fez alguma crítica. Ele nunca fez crítica, ele acha legal, ele dá risada. Ele assiste alguns dos meus vídeos, sim. E a Michelle, de novo, fez uma pergunta. Ela perguntou do que o meu esposo trabalha. E vocês têm muita curiosidade. Meu esposo, ele trabalha onde eu trabalhava. A gente trabalhava junto, mas não no mesmo setor. É numa fábrica de quadros. Tem espelho, tem painéis pra pôr fotos na parede. Gente, tem de tudo lá. Eu não vou falar o nome da empresa, é uma empresa, né? Por que, né, gente? Pra, né? Não ficar dando na cara. Então, ela perguntou também se tem muitos seguidores aqui na minha cidade. Eu tenho... Assim, não vou dizer que eu tenho aquele monte, né? Mas eu tenho alguns, sim. Antigamente, eu tinha só família e alguns amigos. Dá um... Vou contar uns três, só. Hoje em dia, eu fico muito feliz porque tem bastante. E um beijo pra todo mundo aqui de Tamarana que me vê, tá bom? E ela perguntou o que a minha família acha de eu ser uma youtuber. Bom, gente, a minha família nunca me falou nada. Tipo, nada mesmo. A minha mãe acha legal, a minha sogra também. Mas nunca me chegaram e falaram, ai, ou fizeram uma crítica negativa. Nunca, gente. Ao contrário. No começo, assim. Meu esposo não gostava dessa ideia e tal. Mas hoje em dia ele me apoia. Hoje em dia eu sou apoiada pela família, entendeu? Outra pergunta, vamos ver. Ah, falou o Pai de Deus. Amém, Michelle. Aqui tá assim, como Araújo, underline me, underline me, 13. Ótimo, meu peito. Vai lá, força o papo, moço. Um triângulo. É, filho. Vai, coloca o finalinho. Parece um triângulo. Parece um triângulo. A Edileia, Edileia, falou assim, beijo, Edileia. Se você fosse ganhar uma coisa material, tipo, qualquer coisa pra hoje, sabe? Não pro futuro. Exemplo, algo móvel ou uma bicicleta. Qual desse tipo? O que você escolheria? No momento, gente, eu precisaria muito, muito, muito de uma bicicleta. Porque, assim, de a pé, né? Minha mãe, vocês me perguntam muito. Gente, eu levo meia hora. Eu sei que tem gente que fala, nossa, meia hora é rapidinho. Gente, mas de a pé, no sol, Deus me livre. É muito longe. Então, eu necessitaria de uma bicicleta. Então, Edileia, no momento, eu estava precisando de uma bicicleta. Então, a outra pergunta que ela fez é, qual a minha comida preferida? A minha comida preferida é macarrão, como a gente sabe, gente. Amo macarrão. De dia a dia. De comidas mais chiques, mais caras. Ai, mais caras, mais chiques. Eu nunca comi comida cara nem chique, então eu não tenho nem o que falar. Eu nunca comi, gente, comida chique, assim. Não comi, não. Então, nem eu tenho o que falar. Ela fez essa mesma pergunta. Você gosta dessas datas comemorativas? Ou acha uma bobeira? Eu não sei que data ela quis dizer. Se é festa de menina, se é Natal, eu não sei. Mas, se for essas... Mamãe já vai dar, peraí. Se for essas datas, eu não sei. Vem de cada um, né? Se quiser comemorar, comemora. Se não quiser, fica em casa, né? Isabela.g.santos. Lá do Instagram também. Ela falou, ó, paz de Deus. Amém. Faz quanto tempo que você está estudando a música? Seu esposo é músico? Meu esposo é músico e instrutor. Eu faz um ano e... Março, abril, maio e junho. Vai fazer um ano e quatro meses agora. Anadege perguntou se meu esposo sabe tocar. Sim, Anadege. Beijos. E ela também perguntou se eu pago para fazer as aulas de teclado ou música. É aula de música no órgão. Eu não pago, não. Esperei quatro anos para poder se chamar. Maria.fiada. Ela perguntou para eu fazer a turma na casa, mas já tem no canal. E Marcia Cardoso. Ela perguntou qual é o maior sonho. Ai, eu igual falei aqui, gente. Tem tantos sonhos. Eu falei que eu quero muito para o Japão. Ah, meu maior sonho agora é ver o Japão, sabe? Conhecer. Mas, tipo assim, está bem longe da minha realidade, né, gente? Vamos dizer, né? Igual eu falei para vocês. Eu queria muito morar no Japão, gente. Mas para a gente morar, a gente tem que ir conhecer primeiro. Né? Fazer, assim, uma avaliação para ver se a gente vai mesmo gostar do lugar. Mas é claro, né, gente? Eu não vou embora agora. Claro que não, né? Então, ela perguntou a Gisele Arruda. Peraí, gente. A Gisele Arruda é lá do Instagram, ó. É Gisele Arruda com dois R e 45. Ela perguntou assim... Um beijo, Gi. É, amor? Ela perguntou como é se eu pretendo ter mais filhos. Gente, vou falar uma coisa bem verdade para vocês. Nossa. Eu queria muito, assim, que eu engravidasse esse ano. Eu queria muito, muito, muito tentar mais um filhinho esse ano, sabe? Queria de coração, sabe? É um desejo que eu estou, sabe? Eu sei que muitas aí do outro lado vão falar... Mas, Rafa, você não tem casa própria. Rafa, mas você tem a Marinha ainda, a Marinha novinha. Rafa, você vai falar... Gente, se a gente for olhar para ele, a gente nunca vai ter filho. Se for olhar para a sua casa própria, se for olhar para que filho é isso, filho é aquilo. Claro, gente, como eu disse para você, eu não queria ter, assim... Não queria tentar. Por quê? Por causa da educação do mundo. O mundo está difícil. O mundo está 12 a vez. Mas, gente, sei lá. Eu queria, sabe? Eu amo ser mãe, sabe? Então, né? Queria muito tentar um baby esse ano, gente. Ó, novidade, hein? O que eu estou contando para vocês? Muitas vezes falaram... Rafa, eu sempre pergunto. Você quer ter mais filhos? Eu sempre falava, ah, eu não quero agora, não. Se Deus quiser. Mas, sabe? Quando você tem um desejo no coração, você quer ter mais um, você sente falta de mais um, né? Mas, como eu sempre falo, né? As pessoas têm o costume de criticar, têm o costume de falar assim, ah, mas... Nossa, mas você tem um filho, tem três aninhos ainda, o outro filho... A Maria vai ficar sem a sua atenção. Gente, é só a gente saber dividir o tempo, né? É só dar atenção a mais um, mais para um do que para o outro, entendeu? Mas, né? A gente que vai comprar as coisas da gente, tal, essas pessoas aí, né? Não tem nem o que dar ouvido para essas pessoas, né, gente? Mas eu quero, assim, quero muito, gente. Acabou essa pergunta. Obrigada de coração por essa pergunta. Imagina só um dia eu vim aqui e falo, gente, eu estou grávida de novo. Ah, eu queria muito, gente, de coração. Mas eu quero ter... É, eu não sei se está tarde ainda, né, gente? Porque a gente está, ó, no meio do ano já, né? Passou do meio do ano. Amém? Para Deus não é nada possível, na verdade? E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. É... Sobre o Japão que eu já expliquei para vocês. Eu quero muito, muito conhecer. Se der, né, para morar, né? E nem agora, porque a gente não tem condição nenhuma de pagar uma passagem para o outro lado do mundo, né? Vamos ver o que Deus prepara. É igual pensei aqui. É bom a gente conhecer as coisas primeiro, tipo, Brasil, né? Para depois sair fora, né? Do Brasil. Mas sobre filhos, gente, eu quero muito, assim, querer muito tentar. Tipo, tentante esse ano, sabe? Queria muito, de coração. Eu sei que filhos, igual eu sou uma mãe medrosa, eu sou uma mãe... Gente, quando, assim, acontece alguma coisa, eu fico aflita. Eu falo assim, nossa, eu quero preferir que fosse comigo do que com meu filho, sabe? Mas eu creio que toda mãe, assim, Deus dá suporte, Deus dá paz no nosso coração, sabe? É uma coisa maravilhosa que Deus faz com a gente, quando a gente é mãe. Deus dá um poder incrível para a gente, né? E é isso. Comenta aqui embaixo, vai no canal da Maída. Se você quer parceria, vai lá no Instagram, me segue lá, a gente conversa, a gente vira BFF, tá? Beijos no coração de cada uma de vocês. Amo vocês. Obrigada por tudo. Tchau.